Deus tem uma palavra para o teu coração e eu creio que é a direção para a tua vida Deus não fala em tom, queridos e quando Deus fala com alguém é para dar uma grande direção e eu quero que você crê todo o teu coração que você não está aqui em vão e nem por acaso Deus tinha marcado, Deus tinha agendado para te dar essa direção na tua vida nesse dia, abre o teu coração aquilo que Deus vai falando aqui hoje para você vai ser uma grande direção hoje Deus falava assim para me falar para alguém, uma decisão inesperada de alguém vai mudar muitas coisas vai mudar a direção de muitas coisas, a decisão inesperada de alguém vai mudar para alguém você vai ver porta onde não se abria, se abria, você vai ver resposta onde não tinha resposta vai ter está entendendo? você vai ver direção de Deus a tua vida Deus é fiel, queridos Deus muda pensamento Deus faz pessoas tomarem decisões inesperadas aquilo que nós nem esperávamos aquela pessoa toma uma decisão Deus faz pessoas ligar a ligação desesperada Deus faz abrir porta Deus faz a atitude mudar e Deus falava que uma grande decisão inesperada de alguém vai trazer uma grande alegria para o coração você vai se surpreender porque vai ser os cuidados de Deus vai se surpreender porque vai ser os cuidados de Deus aonde parecia que as coisas tinham dado tudo errado você vai ver que deu certo aonde parecia que não tinha direção você vai ver uma grande direção aonde parecia que agora era tarde demais Deus vai mostrar para você que tem saída que tem resposta sim e eu quero que você faça em suas mãos eu falo para você não tenha medo desse cenário de agora não tenha medo das respostas de agora talvez você está olhando pelas tuas condições parece que as coisas vão piorar o resultado de hoje parece que as coisas vão piorar mas Deus fala para você você vai ser surpreendido uma decisão inesperada de alguém vai trazer uma grande vitória para a tua vida uma decisão inesperada de alguém vai trazer uma grande notícia para a tua vida e você vai olhar você vai dizer só pode ser o cuidado de Deus porque tinha tudo para dar errado só pode ser o cuidado de Deus porque tinha tudo para não dar certo mas Deus vai fazer Deus vai trabalhar você vai ver porta abrindo aonde parecia que não tinha jeito tem situações na sua vida que parece que para nós no meio do caminho e tudo que vem na nossa mente tudo que vem naquele momento pelo cenário pelas pessoas pelas respostas é volte para trás desiste não tente você está só mas Deus fala eu faço surpresa para meus filhos aonde está tudo parado e eu dou direção para meus filhos aonde está tudo parado e eu faço pessoas tomar decisões decisões inesperadas que vai abençoar tua mente vai trazer direção vai trazer milagres para tua mente lugar a palavra Deus fala que Noemi levou uma grande surpresa porque ela esperava que a decisão de Ruth era voltar para trás depois de tudo que ela falou para Ruth que ela falou não tem mais jeito agora volte para trás o esposo de Ruth tinha morrido o sogro tinha morrido o cunhado tinha morrido aí Noemi falou filha volte para trás volte para trás porque eu não tenho mais nada para te oferecer mas ela teve uma surpresa e o próprio Deus cuidando dela quando parece que não sobrou ninguém e todos iam voltar para trás e ela ia ficar só naquele caminho que ela ia prosseguir Deus colocou uma pessoa de Deus do lado dela uma pessoa que ia cuidar dela uma pessoa que ia ajudar uma pessoa que ia dar força para ela e Deus falou assim eu vou colocar alguém no teu caminho que vai te abençoar que vai te dar resposta que vai te dar direção eu vou mudar decisões por causa de você eu vou mudar atitude por causa de você eu vou mudar pensamento por causa de você quando a mãe me olhou para Ruth ela falou volte para trás porque não tem mais nada Deus ali trabalhou no coração foi Deus queridos foi Deus Deus não abandona ninguém no meio do caminho Deus não desistir do caminho e Deus vai trabalhar no coração de pessoas para te abençoar vai trabalhar no coração de pessoas dentro da tua casa vai trabalhar no coração de pessoas dentro da sua empresa vai trabalhar no coração de pessoas dentro do ministério vai trabalhar em corações de pessoas para te abençoar para te ajudar você vai ficar surpreso porque Noemi quando ela falou Ruth volte para trás não tem mais nada para você me seguir ela teve uma surpresa porque a decisão de Ruth foi inesperada e ela falou sogra a minha decisão é continuar te ajudando é continuar te seguindo aonde você for aonde você morar eu vou estar ali com você aleluia Deus de poder Deus vai fazer isso na tua vida na tua história Deus vai trabalhar tão grande na tua vida você vai dizer só pode ser cuidado de Deus o Noemi levou um susto com a admirada porque ela pensava que ela ia ouvir isso tá bom eu vou voltar para trás porque tudo sabe favorecer a Ruth não seguir mais voltar para trás tudo favorecer por mais que tudo favoreça essa porta não se abrir Deus vai trabalhar por mais que tudo favoreça para essa pessoa não te responder não te ajudar Deus vai trabalhar por mais que tudo favoreça para esse resultado não mudar Deus vai mudar vai ser algo inesperado Deus vai mudar quando Ruth falou isso para a Noemi ela ficou emocionada começou a chorar porque Ruth falou eu tomo uma decisão e talvez aí no pensamento de Noemi ela vai ter uma decisão de voltar para trás ela vai me deixar sozinha porque uma nora já tinha voltado isso que ela ouviu foi algo que alegrou a alma dela que ela não ficou só naquele caminho ela não entrou naquela cidade só ela não entrou sabe naquela nova vida só ela entrou com alguém junto dizendo estamos juntos vai dar certo eu vou te ajudar oh Deus de poder e de graça esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus que trabalha a favor ele fala assim para você eu convenço o coração que eu te abençoo eu convenço pessoas para mudar o jeito de falar com você eu mudo o olhar ao teu respeito eu mudo o olhar ao teu respeito e tem pessoas que vai tomar decisões porque eu mudei o coração como pelos resultados outra pessoa no lugar de Ruth ia falar não tem mais nada o que fazer não tem mais o que eu fazer para andar junto com o Noemi e tem mais futuro eu vou voltar para trás mas ali Deus trabalhou tão forte dentro do coração que falou vai junto com ela lute junto com ela trabalhe junto com ela proteja ela porque lá na frente Deus honrou grandemente a vida de Ruth aqueles que abençoam são abençoados em dobro aqueles que ajudam são ajudados em dobro aleluia mesmo sem poder porque você acha que Ruth ali tinha condições de continuar ela tinha perdido o esposo ela tinha condições de estar lutando não tinha mais Deus trabalhou tão forte e aquela mulher aquela moça não olhou para trás ela não olhou para nada ela só obedeceu a voz de Deus de cuidar de Deus e chegando em outro lugar foi colher espigas foi trabalhar colher espigas para cuidar de mim queridos esse é nosso Deus quando tudo diz que você vai ficar desamparado quando tudo diz que você não tem mais ninguém para te ajudar Deus faz pessoas tomarem decisões inesperadas para te ajudar Deus faz pessoas tomarem decisões inesperadas para mandar uma notícia para você para te dar uma resposta Deus faz e ele vai fazer na tua vida para a história ele vai te dar a direção vai colocar pessoas na tua vida para te dar a direção porque Noemi achava eu vou seguir no caminho sozinha acabou não tem mais ninguém ali estava alguém de Deus do lado dela dizendo nós vamos estar junto e vai ser grande essa vitória e lá Ruth Catanes pegou lá atrás para ajudar Noemi Deus abençoa ela no teu lugar teu dono da plantação tomou também uma decisão inesperada e assumiu sabe todas as situações delas e abençoa ela e casou com Ruth e abençoa ela no teu lugar que quem viu elas entrando sabe de cabeça abaixo sem nada agora viram elas irrestruídas pelo dono da plantação do as na sua na sua na sua Deus vai fazer algo tão grande na tua história na tua vida Deus vai usar pessoas que podem te ajudar vai usar pessoas para te dar direção e vai usar pessoas também para te abençoar e vai usar pessoas para tomar decisões inesperadas neste lugar para te abençoar em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo a história delas mudou não deu tudo errado eu quero falar algo para você Deus vai te abençoar tanto este lugar Deus vai colocar pessoas de Deus na tua vida Deus vai mudar vai mudar vai mudar você vai olhar para trás e vai dizer não deu tudo errado coloca-se nos comentários não deu tudo errado a minha vitória vai ser maior do que eu penso talvez elas pensaram assim nós vamos para lá vamos viver lá do jeito que dá mas não Deus falou vocês vão viver do jeito que eu quero vocês vão viver do melhor do que eu quero a vergonha vai ficar lá para trás a humilhação vai ficar lá para trás os dias difíceis vai ficar lá para trás eu vou ler a palavra agora e eu vou interceder para você aonde você precisa de uma decisão de uma resposta aonde você precisa de um lado nós vamos colocar em oração agora você vai ver pessoas aí mudando decisões mudando você vai ver resposta mudando para a humilha do nome do Senhor Jesus a palavra de Deus fala no livro de Ruth a partir do livro de Ruth 1 a partir do 16 e disse porém Ruth não tiste para que eu te abandone e deixe de seguir porque aonde quer que tu fores irei eu onde tu passares pousares ali pousarei e o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus onde quer que morares ali morarei e serei e faça assim o Senhor e outro tanto e outras coisas que não seja separado de ti queridos a tomar a decisão de ficar do lado do meu menino e não abandonar de ajudar proteger e hoje Deus fala pra você vou colocar as pessoas no teu caminho vai tomar decisões inesperadas por muitos olhando parece que não vai tomar mas vai tomar porque eu vou fazer você vai ver as minhas mãos a gente de você fala assim com as mãos que eu vou interceder você vai apresentar a Deus você precisa de direção você precisa de solução amado Deus em nome de Jesus Cristo eu apresento o teu filho ao Senhor agora pai pai dá direção coloca a pessoa certa muda a atitude muda pensamento a respeito deles muda meu pai amado eles vão ver as tuas mãos agindo em nome de Jesus Cristo eu creio eu estou apresentando eles agora visita meu pai esse projeto visita esse sonho visita meu pai essa saúde visita essa vida sentimental essa vida espiritual pai amado vai tocando o coração vai tocando o coração daquela pessoa que precisa ser tocado para dar respeito em nome de Jesus Cristo para mandar recado para mandar notícia vai meu pai amado abençoando que elas venham ver pai amado as coisas andando aquilo que parecia que era para parar aquilo que parecia que deu tudo errado o Senhor vai trabalhar tão grande na vida deles toda honra toda glória vai ser do Senhor que faz todas as coisas se não fosse o Senhor nós não estaríamos aqui pai mas hoje o Senhor marcou esse dia essa data para falar teus filhos que o Senhor tem direção que o Senhor tem propósito prospera o caminho deles pai aonde eles andarem nome de Jesus prospera pai prospera o sonho prospera os projetos prospera pai prospera pai nome de Jesus vai abrindo os caminhos vai repreendendo tudo aquilo que é para dar errado nome de Jesus vai repreendendo vai expulsando e venha dando direção para eles venha dando meu pai direção sabedoria abre os olhos deles para eles verem a direção abre os ouvidos nome de Jesus abre os ouvidos pai amado Deus vai tocando em coração meu pai aonde precisa daquela empresa aonde precisa da sua casa vai tocando vai tocando para eles ver a tua direção teu caminho para eles verem pai amado tuas mãos de lugar em nome de Jesus Cristo fala assim Deus vai me dar uma grande direção de lugar e Deus vai colocar pessoas para te ajudar nessa direção amém não temos confio se você ainda não é inscrito aqui queridos no canal se inscreva é gratuito aperta a indicação na posição todas para você receber notificações quando estiver aqui para me orar por você para você receber a palavra de Deus amém fica com Deus Deus abençoe estourando por vocês estão intercedendo todas as minhas orações Deus abençoe não é inscrito não é inscrito não é inscrito não é inscrito não é inscrito